A Polícia Rodoviária Federal no Paraná já bateu recorde neste ano de apreensão de maconha, numa série histórica de 10 anos. De janeiro a outubro de 2023, foram apreendidas 167 toneladas da droga no Estado. O maior registro até então havia sido em 2020, quando 146 toneladas foram retiradas de circulação. Comparado a 2022, quando foram apreendidas 131 toneladas da droga, já houve um acréscimo de 27%, com praticamente um mês e meio ainda para serem contabilizados. A PRF no Paraná também contabiliza aumento nas apreensões de cocaína. De 1,8 toneladas em 2022, pulou para 2,4 toneladas neste ano, um acréscimo de 28%. E de crack, de 501 quilos para 825 quilos, mais 64% de acréscimo. Nos 10 meses do ano, foram presas 4.124 pessoas por diversos crimes, sendo 500 por tráfico de drogas. Ainda foram tiradas de circulação 202 armas de fogo ilegais, a maioria pistolas. O número são consequência do trabalho especializado com policiamento orientado pela inteligência e tecnologia, a fim de combater o crime e evitar acidentes, o que deve fazer de 2023 um dos anos com melhores resultados da PRF no Paraná.